HALOWEEN 1986 HALOWEEN 1986 Eu não quero ir por esse caminho As casas que dão mais doce ficam do outro lado da cidade Esse é o caminho mais rápido Anda, vem logo Você vai encontrar a Lissa, não vai? E daí, seu porco? A mamãe mandou você me levar pra pedir doce E eu vou levar, mas com a Lissa Eu não quero ficar aqui Espera um pouco Ben? Ben? Aí, Ben! Isso não tem a mínima graça Ben! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não mora ninguém aí, seu tonto. A gente ainda tem mais dois quarteirões pra andar. Mas eu vi alguém na janela. Tá perdendo tempo. Não mora ninguém aí, seu tonto. Muito bem, vai, vamos logo. Ben! O que é que você fez? Não foi minha culpa, tá? A gente tem que limpar esse machucado. Olha só, vocês dois tão me zoando de novo, né? Isso, isso é alguma piadinha de mau gosto, né? Jason! Eu consegui esses. Não quer trocar comigo? Troca, vai. Alguém me ajude. Por favor. Socorro. Você está bem? Ele está matando. Tá, tudo bem. Me fala quem, quem? Ele está matando os dois. Quem é que está? Me fala, onde? Na casa velha. Não, com os lentes. Perto do cemitério. Ele sabe qual é o seu medo. Ai meu Deus. O que foi? Ele está aqui. Onde? Me ajuda. O que é? Me fala. Me ajuda, por favor. Me ajuda a atirar. Me fala. São cobras. Me ajuda. Cobras? Que cobras? Eu não estou vendo nada. Tira de mim. Espera aí, espera aí. Merda. Aqui é o policial Rance. Eu preciso de reforços imediatamente no 59 da Oakwood Lane. Tem um possível 187 acontecendo. Eu repito. Eu quero reforços no 59 da Oakwood Lane. Unidade 222 avisada. Entendido. Unidade está caminhando. Se precisar de mais reforços, é só também. Unidade próxima da Oakwood Lane. Comparejam ao número 59. Um. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh meu Deus, eu não acredito. As pessoas pedem que as crianças pedindo doces evitem o ritual de bater na porta da casa 59 da Oakwood Lane. A casa e os que ficam ao redor dela são considerados um sério risco ao público. A polícia também pede que informações... E hoje à noite é a sua chance de entrar no concurso Não Passa Nunca aqui na KTML e ganhar mil dólares ao fumar vocês e seus amigos batendo três vezes na porta do número 59 da Oakwood Lane enquanto dizer as palavras Não Passa Nunca. E entre os produtos que sobreviverem serão escolhidos os vencedores que serão afiliados ao longo da programação. Hoje em dia... Não dá pra gente só nas quatro no festival que nem todo ano? A Grace não conhece muita gente aqui, sei lá. Eu achei que seria legal se ela fosse também. Parece que tem alguém afim da menina nova. A Grace é da minha turma de inglês. Ela é bem bonita. Tá reparando, hein? A gente tá indo com calma, tá? Bom, aprende comigo e com a Lia. Se quiser alguma coisa nessa vida, tem que correr atrás. Só não assusta, coitado. Tá com medo que ela te escape, é? Ok, dá pra gente parar de falar nisso. Vem cá, é verdade que a mãe da Grace morreu num incêndio ou alguma coisa assim? Tá informada demais sobre essa menina, hein? Peraí, todo mundo sabe. Foi um acidente de carro ano passado. Capotou, pegou fogo, a Grace escapou por pouco. Que ótimo, uma menina com a mãe morta. Ela vai ser tão divertida! Não! 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 Ah! Não! Ah! Help! Mike! Não! Não, pai! Me solta! Ela tá lá dentro! Oi! Nossa! O que foi que eu te disse sobre entrar sem bater? Tô procurando meus chifres. Pode ficar de boa, cê tá precisando. Gina, não começa, tá? Por favor, hoje não. Eu também sinto falta dela. Eu sei. Peraí, que que cê tá fazendo? Achei que cê fosse sair com seus amigos. O papai ligou. Ele teve uma cirurgia de última hora. Só vai voltar da cidade bem tarde. Então... Acho que hoje somos só nós. Ah... Bom... Podia me levar junto. Eu não vou atrapalhar. Ah, tá. Vai sonhando, vai. Cê só quer uma desculpa pra não precisar ir. Eu não vou te levar comigo. Beleza? São eles. Vou avisar que cê já tá descendo. Não, peraí. Jenna! Ah... Oi. Oi. Desculpa. É só até o meu pai chegar do trabalho. Não, relaxa. A festa vai ser só à noite mesmo. Isso tá ficando cada vez mais bizarro. É só até o meu pai chegar do trabalho. Ah, bom, Grace, esses são o Sidney, o Gavin e a Amy. Pessoal, essas são a Grace. E... Oh, Jenna. Oi. Oi. E aí? Pra onde a gente vai? Bom, eu pensei que talvez a Jenna podia querer ver a Casa dos Horrores. Tô dentro. Então, pra Casa dos Horrores. Tá bom. Desculpa mesmo, ela insistiu. Não, não. Relaxa. Se ela causar muito, eu dou um jeito de trazer de volta pra casa. Não, é sério. Tá tudo bem. Tá bom. Gente, espera aí. Feira de Halloween de Outron Ridge. Oh! Jenna, não para não. Vem. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Que saco, vocês sabem que eu não gosto de cachorro. É, ainda mais dos que são meio humanos. Nossa, vocês levam o Halloween bem a sério, né? Pois é. Numa cidade tão velha, os espíritos precisam de uma noite pra sair e brincar, né? É, bem-vinda à Outron Ridge, onde todo mundo conhece uma história de fantasma e é bem filho da... Tem criança aqui. Jenna? Jenna! Jenna! Vocês não vêm, não? A pirralha é cheia de energia, né? Você nem imagina quanto. Oh! Eu... Eu sei que você tá só querendo se livrar da irmã dela, mas... Talvez seja melhor nem ir. Se você tá com medo de um sanguinho falso, talvez seja melhor nem entrar. Não, eu... Eu não tô com medo de sangue falso. Não tô. Eu não tô com medo. Ah, tá mal, mãe. Eu tô com medo. Claro que sim, ela vai adorar. Gente, de quem foi a ideia? Sidney. Amy? Liam? Levin? Ah! 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 Grace? Já achei! Meu Deus! Meu Deus! Onde será que a Gina está? Deve estar com os outros. Acho melhor a gente ir. É pra cá? Espera aí! É por ali! É por ali! É por ali! Ah não! Ah! Ah! Sangue! Tem muito sangue por aqui! Ah! Por favor! Por favor! Para! Por favor! Por favor! Por favor! Tá bem! Tu! Vem cá! E aí 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 Oi A gente A gente não tá Isso aqui não Isso aqui não é nada do que você Você não vai Contar nada Por que eu contaria Não Ela pode falar pra Sidney Tá, mas não ia ser tão ruim assim Ela trata você que nem lixo Não, eu sei, mas... Jenna Ah, olha quem chegou Oi Então Parece que A Jenna aqui Ah Eu tava contando pro Gavin Que a Jenna aqui Não se assustou nem um pouco Sério? É na boa Eu quase tive um ataque cardíaco lá dentro E aí Vamos fazer o Não Bata Nunca? Ah Eu acho que ela não ia aguentar o Não Bata Nunca Experimenta É O que é o Não Bata Nunca? A gente vai ter que passar pelo cemitério Vamos lá Vocês escutaram Vamos nessa Maravilha Gente Vamos Vai ser divertido Vem Tá, mas Me conta O que que é isso? Para, você tá comigo Na noite de Halloween Em 1986 Três adolescentes foram encontrados mortos Todos tinham sido assassinados No número 59 da Oakwood Lane O policial que descobriu os corpos Achou três palavras gravadas nas costas de um dos adolescentes E que que tava escrito lá? Tava escrito Não bata nunca Na boa, isso é mentira É verdade, é um fato, pode pesquisar Tá, mas quem matou os três? Isso ninguém sabe Mas ele sabe, o que te dá medo Quem sabe? Ou não bata nunca Gente, tá na cara que isso é mentira É Halloween? Bate na porta três vezes e fala Não bata nunca e a gente vê se é mentira ou não Isso se tiver coragem, é claro Ok Vem, tá na hora de ir pra casa Ah, para Não, espera Eu não tô com medo Jenna Vamos ver se alguém atende Não Jenna Para Para de ser idiota, Jenna Ah, ótimo Sai daí, Jenna Você tá sendo criança Melhor do que esse Medrosa Tá legal A gente entendeu Você é corajosa Você vai amarelar, é? Tá Beleza É sério? Chega Desculpa, gente O show acabou Me solta Ótimo, papai vai adorar isso Jenna Para com isso Jenna Não Bata Nunca Bom, foi divertido Chega, agora você vem comigo Chuckles Isso é uma piada, né? Todo mundo aqui Tá se unindo pra assustar a menina nova Eu não faria isso com você O que é que foi aquilo? Jenna 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 Oh, oh, oh Gracie, ela não tá lá Para, me solta Ela não tá lá Gracie, ele tem razão Olha É, eu acho que ela deve ter ficado com medo e saiu correndo É Mas, eu... Uma dessas é só alguém tentando assustar a gente, né? É, nem é a primeira vez que a gente bate naquela porta As pessoas fazem isso todo Halloween Se você quiser, eu entro na casa e procuro com você, mas... Acho que eles têm razão Acho que a Jenna foi embora Relaxa Relaxa Vamos Em memória de... Jenna 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 Jenna, é sério Isso não tem graça, sabia? Vamos lá Jenna 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 Jenna, cadê você? Ela não tá atendendo Ela tá com o celular? A Jenna nunca sairia sem o celular Jenna Onde é que você se meteu? Jenna Jenna Shhh Ah, oi Oi, pai Desculpa, é... Eu achei que fosse outra pessoa Não, 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 não Fica calmo Tá tudo bem Isso A Jenna tá em casa Eu tô... Esperando pra gente ir pro centro É... Vai ser legal Não se preocupa, ela tá se comportando Tá bom Tá... A gente vai dormir cedo Até amanhã Também te amo Eu vou voltar lá Eu não devia ter saído daquela caça sem olhar antes Onde eu tava com a cabeça? Cês vêm com a gente? Cês vêm com a cabeça O que foi? A gente não pode deixar as meninas sozinhas, tá? A gente pode sim Jena Jena, cadê você? Jena Jena, se for você Para essa brincadeira agora, por favor Jena Cê tá aí? Alô? Ali Peraí, o que que tá acontecendo? Eu não sei Vem, vambora Jena Se isso for uma pegadinha, você tem que parar É sério Ah, meu Deus, vem Gracie, espera A gente não sabe o que que tem ali Vem? Que saco Você está aqui Peraí Quem tem ali? Tô Sua 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 Grace, Grace. Shhh, escuta. Tá vendo isso? Ali. Tá vindo dali. Ok, acho melhor a gente pedir ajuda. É, eu concordo com ele. Não, não. Pera, se alguém pegou a Jenna e a gente for embora, eu perco a minha irmã. Tá, e se não for a Jenna zoando a gente, alguém realmente tá com ela. O que você espera que a gente faça? Olha, vocês fazem o que quiserem, mas eu vou atrás da minha irmã. Grace, calma aí. Olha, eu vou criar uma conversa em grupo e quem achar a Jenna avisa os outros. Não, a gente não vai. Sidney, a gente tem que ir. Não, não tem não. Olha aqui, se acontecer alguma coisa, eu não quero ter que chegar pra polícia e falar que a gente fugiu sem fazer nada. Tá, mas e se... E se for verdade? Como assim? Gente, vocês viram o sangue na porta e ouviram aquele barulho e se... Ai, sei lá. É só uma historinha, Sidney. Tá? Então como você explica aquilo? Não, não. Escuta. Eu não sei o que tá rolando aqui, mas eu te prometo. O não bata nunca não é real, entendeu? Vocês dois... querem um momento a sós? Ou dá pra ir? Dá. Vamos. Jenna! Janna? Por aqui. Tá, e agora? Acho melhor a gente se separar. Nem ferrando. Isso nunca dá certo pra ninguém. Vem por aqui. Espera! Vem por aqui. Vem por aqui. Janna! Calma. Por aqui. Janna! Achei o celular da Janna. Achei o celular da Janna. Achei a sua irmã? Eu tô com o celular dela. Você tá com ela? Você é a sua, Janna? Sidney! Alô? Alô? Sidney! Eu vou voltar Sidney. Sidney! Cadê você? Sidney! O que aconteceu? Sidney! O que aconteceu? Eu não sei. Vem. Por aqui. Sidney, fala pra gente onde você tá! O que aconteceu? Sidney! Onde você tá? Sidney! Sidney! Você tá custando a gente! Sidney! Sidney! Onde você tá? Onde você tá? Sidney! 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 Socorro! Por favor! Alguém me ajuda! Ele tá me matando! Por favor! Sidney! 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 Por favor! Me ajuda! É sério! Por que menina ajuda? Não, 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 não! No! No! A gente tem que ir agora. O que foi aquilo? Ele pegou a Sidney. Vem. A gente tem que sair daqui. O que aconteceu? O que aconteceu com a Sidney? Eu acho, eu acho que ele pegou a Sidney. Ela tá morta. O quê? Quem matou a Sidney? Gavin, quem foi que matou? Tu não bota nunca, ele é real. Para com isso, Gavin. Não é engraçado. Vamos, vamos embora, gente. Ele sabe o que assusta cada um de nós, entendeu? Eu não tenho tempo para essa palhaçada. Tá. Então, façam o que vocês quiserem. Mas se quiserem ficar vivos, venham comigo. Não! Espera! Você viu a Gina? Você viu a minha irmã? O quê? O quê? O quê? O quê? Espera aí, aonde você vai? O que ele tá falando não faz sentido. Eu tenho que achar minha irmã. Mas... Que turma! Oh, que droga! Oh! 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 Muchas! Não temos tempo... Won Helenachem! Great legs, That? Are you speaking to Larry? É por isso que ela tava gritando. O quê? Não, sangue. O quê? Que sangue? Gavin, o que que aconteceu? Não. O que foi? Não, não fica perto! O que aconteceu? Gavin! Que sangue! Gavin! Gina! Não, não, não! A gente tem que chamar a polícia. Não, eu. A gente tem que sair daqui. Eu tenho que achar minha irmã. Grace? 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 Gavin! 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 O que aconteceu? Ah, olha! Tem fogo! Tem fogo! Em todo lugar! Tem fogo! Não! 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 Grace! Grace! Não tem fogo nenhum! Não! 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 Não pode ser. Está em todo lugar. O que você quer? Eu vou tirar a gente daqui. Vem. Vem comigo. Por favor, peraí, peraí. Você tem que me ajudar. Não. Não, por favor. Para, para! Não pode ser. Está em todo lugar. Não é melhor esperar a polícia. E falar o que para eles? Labirinto de ferro. Está pegando fogo. Está pegando fogo. Não tem fogo nenhum. O que você está vendo, o fogo, não é real. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Grace. Grace, para. Que eu não consigo mais correr. O que? Não, continua. Você acha que foi embora? Eu não tenho ideia do que aquilo é. E nem o que ele fez com a Sidney. Mas está com a Gina. E eu abandonei a minha irmã. Eu só... Eu deixei a minha irmã lá. Eu deixei a minha irmã. Me escuta. A gente está fazendo o que pode por ela. Ok? Ela é inteligente, não é? E parece que ela não tem medo de nada. A gente vai encontrar. E vai conseguir ajuda. Kevin, eu te procurei em tudo que é lugar. Kevin, o que aconteceu? Amy, fica longe. Por que você está fugindo de mim? Fica longe de mim. O que está acontecendo? Me fala o que está acontecendo. Eu ainda não estou entendendo. Não, vai embora. Kevin. Kevin, por favor. O que é que você quer de mim? Kevin, o que está acontecendo? O que você quer de mim? Kevin, por favor. O que está acontecendo? Kevin, me fala o que está acontecendo. Kevin, me fala o que está acontecendo. Kevin, me fala o que está acontecendo. Atenção de todas as habilidades. Ele vai matar todo mundo, não vai? Não. Não, ele não vai, não. Não vai matar mais ninguém, tá? Me escuta. Como você disse, a gente vai conseguir ajuda. Olha, a gente vai até a polícia e vai contar tudo. E aí a gente vai encontrar a Jenna. Com licença, eu sei que... Grace, 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 não! E aí, para aí! Unidades próximas, compareçam ao local. Atenção, unidades. Temos uma ambulância se dirigindo ao local. E agora? O que a gente faz? Aquela coisa não vai deixar a gente pedir ajuda. Tá, mas e aí? A gente vai esperar ele vir atrás da gente? Não, a gente pode... A gente pode ligar, pode usar o celular. Não, 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 não. O que foi? Ai, que droga. Acho que caiu no labirinto. Ai, merda. O meu tá aqui. O meu tá aqui. Ai, meu Deus. A gente tem que ir. O quê? A gente tem que ir embora. O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que você viu lá? Eu vi. Eu vi um cachorro. O Doberman, eu acho. Mas... Os olhos dele estavam... A gente tem que continuar. Peraí. Eu preciso de um minuto. A gente tem que ir. Ponte em mim. A gente tem que continuar. Vamos lá. Mas e se aquela coisa estiver esperando a gente? Não é de verdade. Aquele fogo. Os cachorros todos. Talvez ninguém se machuque se a gente não acreditar. E se a gente não tiver medo, tá? A gente só tem que... Tô vindo. Tô atrás da gente. Grace, para. O que foi? O que você tá vendo? Cachorros. Um monte deles. Grace, a gente tem que ir. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Se protege, Lia. Vai, sobe. Rápido. Vai, Lia, sobe. Sobe. Grace. Grace, vem. O que aconteceu? Ele quer vocês aqui para que vejam. Ele quer a gente aqui para que a gente veja o quê? Vejam ele me matando. Não. Não. Ninguém mais vai morrer, tá? Meu Deus, você tá sangrando. Essa vai ser a menor das suas preocupações. Cala a boca, ok? Cala a boca. Calma, calma. Calma, calma, respira. Calma. Fica quietinha, tá? Calma, calma. Por enquanto vai ter que se virar com isso, tá? Tá. Você tá com o celular? Eles não me deixam usar. A gente não deveria ter partido naquela porta. Para, não! O quê? Vocês não estão vendo? Os vermes, os insetos. Vocês não estão vendo? Nada disso faz sentido. Por que ele tá fazendo isso? Pra se alimentar dos nossos medos. Olha, fica calma, tá bom? A gente vai sair dessa. Não tem saída. Baby! Para! Baby! Não! Baby! Não! Baby! 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 Eu sei o que está acontecendo, entrem aqui. Vai! Vem! 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 Para onde estamos? Temos que cuidar dessa perna. Caramba. Olha. O que é isso? Eu estava lá. Há exatos 30 anos. Fui eu quem encontrou os adolescentes. Nunca basta. Assassinatos misteriosos em Alto Ridge. Use as histórias de vocês toda vez que chega essa época do ano. Eu tentei contar a todo mundo, eu tentei avisar, mas ninguém prestou atenção em mim. Eles acharam que ver aquelas crianças daquele jeito mexeram com a minha cabeça me deixando instável. Acharam que eu tava louco. Mas eu não tava, não. Só que eu comecei a pensar a mesma coisa. A acreditar neles. Talvez eu tivesse imaginado tudo. Aí vocês duas apareceram. Vocês e aqueles seus amigos. Peraí, você tava vigiando a casa? Eu vigio aquela casa todo Halloween, desde as mortes. Pra ver se aconteceria de novo. Você sabia que podia acontecer? Por que não parou a gente? Porque eu tinha que descobrir se eu tava louco ou não. Meus amigos morreram por sua causa. Ei galera, para com isso! Lia! O que quer fazer? Matar a gente? Você já fez isso. Espera! Para cá! O que foi? Para o carro! Ok, ok! Ok, ok! Jenna! Jenna! Grace! Ei, espera aí! Grace, espera! Não é Jenna! Grace! Grace, precisa me escutar. Não era Jenna! Eu sei o que eu vi, tá bom? É a Jenna! Não, não é! Eu também vi! Era aquela... Coisa! Não é a Jenna! Tá! Tem que ser ela! Grace! Grace! O que foi? Eu nunca mentiria pra você. Ok? E eu vou fazer o que for preciso pra encontrar sua irmã. Mas aquilo que você viu não é a Jenna. Não é ela, ok? Mas Lia... Não era. E vamos sair daqui antes que ele encontre a gente. Licença. Escuta! Escuta! Vocês duas! Ei! Fica calma! Fica calma! Tira a mão de mim! Tudo bem! Eu só quero ajudar, ok? É meio tarde pra isso. Querem achar um jeito de sobreviver a esta noite? Ou não? Ok, vamos começar dando uma olhada nessa perna. Vamos cuidar disso. Venham comigo. Vamos, vamos andando. Devagar. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. O que é isso? Por que? Por que? Por que? Por que? Erke, venha. Vamos. Ai, caramba. Calma. Senta um pouco. Como está? Doendo. Calma, calma. Senta aí, senta. Está piorando. Quer saber? Eu vou colocar um pouquinho disso aqui para evitar a infecção. Fala aí, por que a gente? Você vigia a casa todo Halloween há 30 anos. E nunca nada aconteceu. Por que hoje foi diferente? Segura isso. Está vendo essa porta? É bem estranha, não é? Essa porta vem de uma casa no centro-oeste. Encontraram quatro adolescentes mortos lá. Isso foi em 1952. E depois, mais três em 1964. Desculpa. Olha isso aqui. Em 1949, mesma porta, num tipo de armazém, a 320 quilômetros daqui, encontraram seis corpos mutilados lá dentro. Foram encontrados bem na noite de Halloween. Foi o registro mais antigo que consegui encontrar. Você sabe tudo isso. Por que não destruiu a porta? Se livra logo dessa merda. Eu não sei. Parte de mim... Não... Não queria acreditar que era verdade. Como poderia ser? A gente tem que sair daqui agora. Ai, isso não responde a pergunta. Por que hoje? Por que? Por que a gente? Tinha sangue lá? O quê? Quando eu encontrei aqueles corpos, tinha sangue na porta. Eu vi quando a garota fantasiada de diabinha subiu na cerca. Parece que ela se machucou. Essa era a Jena. Você viu a Jena? Tá. Me diz o que aconteceu com ela. Me diz o que aconteceu com ela. A gente tem que falar mais baixa, tá bom? Falar mais baixa. Me diz o que aconteceu com ela. Em um minuto ela estava ali, no outro tinha sumido. Como assim, sumido? Quando vocês fugiram da porta, ela simplesmente não estava mais lá. Ela desapareceu. Como? Ele estava afastando a gente. Aquele negócio estava afastando a gente porque... Ele quer que a gente fique bem longe daquela casa. Grace. Aonde você vai? Me dá o frasco. Não, não, não. Vai, me dá o frasco. Grace, o que está fazendo? O que vai fazer? Eu vou atrás da... Não! 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 Lia! Resista, Lia! Resista! Grace, você precisa me salvar! Gina! Eu ouvi a minha irmã! Se ouviu mesmo, vai até lá! Mas tenha certeza de que é ela! Vai atrás da sua irmã, eu vou atrás da Lia! Vai! Lia! Gina! Eu vou te salvar! Gina! Gina! Pra onde você foi? Eu vou te salvar! O que é isso? Por que, Gracie? Por que você não me salvou? Por que, Gracie? Por que você não me salvou? Você não é minha mãe. Por que você me deixou queimar? Socorro! Vão achar que você é louca, Gracie. Você não é de verdade. Se prender em você, menina, como vai encontrar sua irmã, hein? Não! Coração! 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 LIA! LIA! Fica calma, fica calma, eu tô aqui Escuta, escuta Segura isso, com as duas mãos Eu não consigo ver, mas você consegue Eu quero que você atire no desgraçado, entendeu? LIA! 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 Não, não Eu não deveria estar vendo você Ah, é porque eu estava lá Eu estava lá quando eles bateram Não, não Fica longe de mim Fica longe de mim Ah, não Ah, não, não Não, não Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que está acontecendo, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso, 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 agora me escuta, eu vou ter que te tirar daí, tá bom? E vai doer, mas você vai ter que aguentar, tá? Tá? Ai, eu sei, meu amor, eu sei. Peraí, 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 peraí. Europeans, não me sentiu, não se sente hope. Me deixa aqui, peraí, peraí, peraí. Aguenta firme, tira. Não, 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 Grace. Não, 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 Grace, não, não. Grace, não, não. Não, Grace, não. Grazie! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Por que você bateu na porta, Gina? Porque logo você vai sobreviver. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não se preocupe, o sangue não é seu. Toma, acaba com ele. Tem que acabar com isso pra nunca mais acontecer. Eu vou morrer de qualquer jeito. Eu prefiro... Eu prefiro morrer ajudando. Você tem que fazer isso. Você tem medo de morrer? Jen, atira. Aperta o gatilho. Atira agora. Fala aí, você tá gostando. Não. Não. Ai. Não, não, não. Não, não, não. Eu consegui, Tracy. Eu matei aquele desgraçado. Atenção, eu preciso de um paramédico aqui imediatamente. Deixem o caminho livre. A ambulância vai chegar. Vamos logo. Preservando nossa arquitetura histórica salvagem do lado sul. A ambulância vai chegar. 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 A ambulância vai chegar.